E no vídeo de hoje estou aqui, mas antes de começar, mano, vamos logo falar pra vocês, pedir desculpa aí, porque nós sumimos mesmo, porque nós tá gripado, eu tô gripado e ela tava doente do ouvido. Nós adoecemos. Estamos dodói, então tipo, nós dois bichados, né? Como é que vai gravar alguma coisa pra você? Nós dois doentes, né? Então, essa semana passada que a gente não gravou, foi só isso, só correria, indo pro hospital e toda essa coisa aí. Mas, o vídeo de hoje a gente vai procurar, mano, aquele acessório que tinha algumas pessoas comentando aí. Massageador de braço, eu acho que é isso não, massageador de braço. Aí a gente tá indo lá no Taguatinga, a gente vai procurar ele, ver se nós achamos pra nós testar também. Tem uns vídeos que o pessoal coloca assim, começa a beber água e a mão começa a tremer assim, ó. Aí coloca pra comer, não consegue comer, porque começa a tremer. Então, velho, aonde coloca, treme. É, não sei, porque a gente acha que acontece isso. Mas vamos testar esse trem lá. Com vocês, né? Pra ver se esse negócio é verdade mesmo. E se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo que eu tô tentando trazer pra vocês, que é testando coisas na internet pra ver se é real ou não. Então, dê muito like, comenta aí. E vamos lá atrás desse trem, mano, pra ver se é real. Olha só, mano, o negócio que a gente tá falando pra vocês é isso daqui, olha. Aí tem esse vídeo aqui, ó, que o pessoal testa, coloca no braço e começa a querer comer, beber água e não consegue, mano. E é muito hilário, é muito engraçado. Como é que é o negócio? Por que que só vai que tem carro topzão, tipo, de luxo? É porque ele, mano, é um carrinho topzão. Ele é um velho de cabeça branca. É, deve ser porque ele é aposentado, né? Aposentado da Marinha ou aposentado, sei lá do quê. Sei que ele deve ter muito dinheiro. Ele é aposentado. Eu sentava, tem dinheiro? Eu também. Você ia dar uma oito. E essa daí é a feira, mano. A feira dos importados. Hoje não vai procurar esses trem, esses bagulho. Então partiu. E mais uma coisa, mano, que a gente não falou pra vocês. Uma novidade que provavelmente a Jane já contou no canal dela, porque meu vídeo sempre demora mais. É que a gente vai pux. Vamos viajar pro Chile. A gente vai pro Chile. Vamos ver a neve pra primeira vez. Então, tipo, mano, vai ser uma sensação única, vai ser muito top. Eu vou chegar lá no Chile caindo de boca no gelo, né? Eu vou deitar na neve assim, até assim, ó. Eu vou comer gelo mesmo, eu vou trazer gelo numa vazia, levar pro meu pai, pra minha mãe. Vai tá só água lá? Vai. Vai tá só água. Vai, vai, vai ser gelo no Chile. Então é isso, mano. Tô muito ansioso pra esse momento, pra essa viagem. Vai ter vídeo a gente comprando nossos canzinhos. Vai demorar daqui dois meses. Já vou logo pra lá. Então não é tipo agora. É, tamo só contando. Vamos ter que comprar ainda as coisas pra levar pra lá. Então vai ser um rolêzão doido. A gente tá aqui já procurando. Ele foi ali ver se tem o brinquedinho. Acho que aqui deve ter o que o cara disse. E aí, eu falo que tem aqui na frente. Deixa eu ver ele. Não sou, gente. Mesminha. Topzera. Olha só. Ele vai abrir e o valor dela é 20 reais. Opa. Caiu. Que que foi isso que caiu? O maior ponto que eu já quer quebrar é isso aqui. Não sei. Aí aumenta o volume, o negócio aqui, né? Se muda ali, aumenta. Aí você muda aqui a... Gente, que top. Olha só. Olha só o que você muda. Topzera. Conseguimos comprar, mano. Foi 20 reais, talvez aqui, porque é pra distribuição, né? É mais baratinho. Olha só. 20 contos. Se fosse um shopping, isso é 50, viu? 50 ou mais. Então, velho, conseguimos comprar. Agora é só levar pra casa pra testar com vocês. Bebendo água, comendo, fazendo uma parte de coisa. E bora ver se é bom mesmo assim, como o pessoal diz aí. É, né? Cinemarket. Cinemarket. Aproveitando que a gente tá aqui, mano, vamos lá comer um pouco, né? Porque tá na hora do almoço. Encher o bucho. Deixar o stream aqui e vamos comer um pouquinho. E o meu pratinho foi esse aqui, mano. Deu 10 contos. O da Jane, que deu quanto? Deu quanto, então? Tu pesou? Pesei. Não fez nem nada. É 18. Se não pesar, é 18. Mano, a Jane pediu uma coca, o pessoal simplesmente esqueceram. Ela tá vendo a boca da garrafa. Aí eu peguei. Ela pegou a coca, ela tá vendo a boca da garrafa aí, ó. Toma, gente. E os copos nem trouxeram ainda. Como é o negócio? Olha a comidinha ruim do diabo. Ruido de diabo. Arroz duro, milho duro. O pessoal não atenderam direito. A Jane pediu uma coca depois de mil anos. que ela foi levar a coca. Não, eu fui buscar. Não, é. Ela foi buscar a coca. Eu abri o negócio e pegar a coca, porque eu paguei. Bom, ela pagou e depois foi lá buscar a coca. Depois de mil anos, que o cara foi levar o copo com gelo de limão. Ó, eles... É, 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 é... É, 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 é... Palhaçada isso. Nem pedi desculpa, mano. Isso é culpa do governo. Ela só chegou lá na mesa e colocou o copo. Ela nem pediu o tipo de sexo. Desculpa, ela demora, nada. Ela só botou lá na mesa. Agora partiu pra ir lá pra cara dela e testar esse trem fazendo um monte de coisa E é isso Alguns momentos depois Tá mal, gente, tá doente, viu? Quase morri, mas passo bem Tá bem Joguei um quilo de catarro ali fora, mas tá bom Credo, nojeira É a gripe, mano Ai, tô bem, podemos seguir a viagem Chegamos em casa, mano E olha o que que veio dentro da embalagem Veio isso daqui, que a gente ainda não abriu, né? Tá aqui, olha, isso daqui Aí veio isso daqui, que é o que faz vibrar, e veio esse carregador Só que aí, mano, provavelmente ele veio descarregado Aí ele veio sem a cabecinha Nós pegamos essa daqui, essa reservinha aqui Pra deixar o bicho carregando Aí vamos deixando ele dar uma cargazinha, né? Uns 20 minutos, né? É, pra testar na nossa pele Aí a bonita aí já tá nervosa já Porque ela falou que tá com medo isso daqui da choque Porque isso daqui vai chegar na pele até fazer Vai dar choque Vai ficar dando um monte de choque, mano Esse engata aqui Aí nós botamos na voltagem que a gente quer E começa a fazer a massagem Aí ele vai fazer a massagem E quando ele faz a massagem A gente vai tentar ou beber água Ou comer biscoito Vai tentar fazer algum desses trinhinhos aí pra testar Pra ver se a gente consegue fazer com isso aqui em nós, né? Só que aí ele vai estar aqui, olha Ou no braço, ou na perna, ou no pescoço A pessoa colocar no teu pescoço, fica vindo Até o derrame Oxi Mas é isso, mano Vamos só esperar dar a carga Deixa eu botar logo aqui pra carregar Pronto, ó Como vocês podem ver, tá no vermelho Vamos deixar ele dar uma carga Pra gente começar a fazer os testes Meu Deus E eu ainda tô daquele modelo Junto com ela E, mano, mais uma coisa Nessa semana aí que eu já até falei pra vocês A gente ficou se cuidando Ela cuidando de mim e eu cuidando dela Porque tava nós dois doentes Ela tava com dor novinho Eu fui no hospital, tomando remédio na aveia Sim, mano Aí eu comecei a doercer esses dois dias pra cá Que eu comecei a ficar com esse resfriado dessa gripe aí Mas ela já tava um tempinho aí doente Então por isso que ela sumiu Foi no médico, foi na mãe dela Ela tomou sopa na mãe dela Eu tomei sopa porque Foi no médico fazer lavagem Eu fiquei tão fraca Eu fiquei pálida sem cor nenhuma no rosto Sim, mano A gente ficou só na sessão Netflix aqui nós dois Enquanto ela tava melhorando A gente tava nem nem pagada de pia Sim, mano Mas é isso Vamos esperar lá o trem ficar bom Pra nós poder começar a fazer os testes E vamos começar a brincadeira, né Tá aqui o saquinho do negocinho Vamos abrir, né Primeiro vai ser tu Eu nem mostrei pra vocês, ó Aqui atrás tem tipo essa capinha aqui, ó Aí nós tira É isso aqui que eu acho que vai dar atenção no choque, né E aqui que a gente vai grudar o outro negocinho, entendeu? Primeiro vai ser tu Esse aqui, ó Gruda certinho e no daqui, ó Ele se encaixa aqui e começa a brincadeira O sangue de Jesus tem poder Eu acho que é assim, gente Eu acho que é assim, ó Deixa eu mudar aqui Ó, grudou aqui, aí aperta aqui Aperta e segura Mentira que nós comprou esse trem quebrado Não tá ligando, gente Não, tem que ligar, velho Não é possível Ó Não tá ligando, gente Não tá ligando, mano Infelizmente, né Só acontece com a gente Só acontece essas coisas com a gente Com a Jenny e com o Eli Tem que ser Não É o Jenny e o Eli Vamos lá Dá esse trem pra ele lá Que vai dar pau na mão mesmo E deu, mano Aqui, ó 20 conto jogado dentro do buraco Dentro da fossa Dentro da lava Tá lá O nosso 20 conto com o tio Tá lá o tio Tio Leva os 20 conto Leva os 20 conto aí, tio Esse negócio que é muito pirata, velho Ó Se a gente achar o tio comendo biscoito ou merendão com os nossos 20 conto Nós vamos descer na voadora Eu nem sei o que tem, mano Porque não pode não, velho 20 conto essa merda e não presta O que você quer dizer sobre isso? E tipo, ele é bonitinho Não Entulviu todo o preparativo Botei pra carregar Arrumei a mesa O tripé O negócio todo E ó Não presta Nossa, você é muito azarento, mano Não, não, velho Vamos na moral, hein Vamos na correria agora Ver se nós achamos outro pra comprar agora Pra testar pra vocês Ó aqui, mano Aqui numa loja aqui Pertinho na casa da Dianitinha A gente foi lá em Itaguatinga atrás Não testou e o bicho não tá prestando Esse daí tá, né? Ó, 100% Chega do jeito que tá aqui É só colocar e testar, né? Pronto, então, pronto Fechou Agora vai dar certo, nome de Jesus Partiu casa Eu ouvi o homem Amém Mano, o que que acontece? A gente testou certinho lá Ele ligou na tomada Acendeu tudo certinho Ele falou que é só levar pra casa E botar no negocinho E testar na pele Entendeu? Esse nosso Nós testou lá também Não, nós testou? Não, né, Jenny? Acho que não Não, não testou Nós só comprou e trouxe Dessa vez nós testou e deu tudo certo Tenho certeza que vai dar certo agora É Chegamos, mano Agora, se Deus quiser, vai dar certo Esse aqui é o vagabundo Tizinho de 20 reais Tá debendo nós? É, o Tizinho ficou lá Pegou nós 20 reais Comprou coxinho e suco Tá lá E nós aqui, os abestalhados Esse aqui foi o que a gente comprou Mas pagou por 35 A mesma coisa Ele tá brilhando Vocês podem ver aí, ó Aí vem aqui Onde vocês colocam a função dele Ele tem várias funções Tem vários modos Esses modos que vocês estão vendo aí É os modos que tu coloca Pra vibração, entendeu? Aí esses modos aí Tem aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Esse aqui é a função IA Que é a inteligência artificial Disque, né? Não sei se isso é verdade Tem essa função conforto Tem essa daqui Tem essa, tem essa, tem essa Então cada uma dessas aí É uma função Agora vamos colocar aqui, mano Vamos colocar aqui Certinho, olha como é Que é o encaixe certinho Esse dois encaixam aqui E só encaixam aqui E começa, né? O outro O que não presta O que não prestou Ele é lisão Ele é diferente um pouco aqui em cima É, até a cor é diferente É, então esse é o que não prestou Esse é o que tá prestando Então vamos meter massa nesse aqui Tem que tirar essa capinha Igual vocês viram agora Aí agora é só colocar aqui, mano E começar os testes Então vamos começar, né? E o primeiro teste vai ser com biscoito Vamos deixar aqui Ih, Jim, ó Já apagou de novo, menino Eu falei? Não, agora tá Tá normal Biscoito, menino Peguei lá Peguei lá Biscoito, menino Tá, poxa Olha isso aqui, mano Que onda é essa, meu irmão? Jim É, ó, mano Fica tremendo Fica tremendo, velho Deixa eu tentar pegar o biscoito, ó Não dá, mano Ó Ó Não dá pra pegar o biscoito Tem que comer o biscoito Vou tentar comer o biscoito Calma Parece um... Não, nem falar Não dá, mano Não dá, mano Não dá pra pegar Não dá, velho Vai, ó Cucinha Ó, coca Mano, é muito doido, velho Água, água, bebe água Bora ver, bora ver água aqui Credo, gente Isso é assustador Eu vou deixar no... Ai, tá... Ai, caiu, então Mas dói, né? Não, não dói Só a boca fica mexendo só, velho Olha Eita, moço Nossa, mano É muito bom É muito bom, velho Vem cá, vem cá O primeiro até foi do biscoito e da... É, velho É muito bom Ó, mãe, calma Eu tô com medo Vou ligar pra minha mãe Vem, é muito bom, mano Eu vou ligar pra minha mãe Para, para Vamos, mano Faz cair, calma Não, para Dói, ali Não dói Não dói Não dói É só da mão Não mente pra mim Não dói, velho Ó, se vocês quiserem testar na casa Vocês testam Não dói, mano Ah, tô com medo Ah, vai te carregar Ah, tá com medo Não, tá com medo, velho Para, mano Vai molhar, gente Tá com água Vai, gente, calma Ah, não, não, não Vai, tá com medo Não, 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 não Tira Vai, vai Vai, vai Bebe água Ai, eu vou no choque Ai, ai Ai, ai Bebe água Bebe água Bebe água Não Desliga isso Não Tira, tira, tira Ela foi na água Agora falta no biscoito Vem, gente Não, é lindo Tem que testar todos comigo Não, quer tentar no outro braço? Não, amor Bora, tenta no outro braço Vem lá Você veio até agora Não, você veio até agora Caramba Por que tu me falou que doía? Não dói Doisinha, velho É só um choque, amor Fica assim, ó É um choque Dá choque, sim Não, não dá É muito top, velho Calma, velho Eu tô tremendo ali Vem, vai dar certo Vem Amor, coloca na mão Que assim, ó Não dá na mão Tem que ser aqui Vem, vem Não é muito Tô com medo Quero me cagando a cancha Agora ela vai testar com o biscoito Que ela não testou ainda Vamos, coloca aí Vai, vai dar certo Coloca aí no bracinho Aqui, ó Coloca o braço aqui, sim Não coloca pra tremer ainda Vai, eu sei Eu sei, só depois Vai, coloca aqui, sim Pra poder colocar aqui Ai, eu vou ligar pra minha mãe Vai logo Vai logo, vai Agora vai Vai, vai Vem logo Vai dar certo Não, vai tu, velho Não, vai logo tu No biscoito Para Mano, eu nem apetei no botão Ela gritou Mas é que eu fiquei com medo Mano, a gente tá chorando É a última, né, gente? É a última O que eu faço por um vídeo? Gente, deixa o like, por favor, nesse vídeo aí É, porque é a humilhação Vamos de uma vez Pronto Pronto, vai A mão dela vai Tenta pegar o biscoito Tenta pegar o biscoito agora Tenta comer o biscoito Tenta comer o biscoito Isso não sou eu Não sou eu Tenta comer Vem, a mão dela Olha a mão dela como tá Solta aí Olha a mão dela como tá Solta aí Foi, já soltou Já soltou Soltou, velho Eu tô falando pra ela Que ela vai mais uma vez Ela tá pistola, mano Não, ela Ela falou que isso não é de Deus Tu falou no vídeo Que era a minha última vez Tu falou que isso não é de Deus Olha a barata Mano, isso é muito sininho Porque parece... Eita Olha a mão, olha a mão como é que fica É muito estranho Só tem que botar, botar... Nossa, ele crede Chama o pastor raiposo O sangue de Jesus tem poder Faz o inferno estremecer Chama o pastor raiposo Olha só, olha só Eu vou tentar colocar no máximo Que é o... Eita, puxa Deus me livre, ele Pegar água, pegar água Ai, não vai dar, não vai dar Não vou conseguir, mano Eu não vou conseguir colocar água Credo, velho Vai, ele Eu consegui, eu consegui Agora, mas eu vou conseguir Bebe água agora Eita Bebe água Bebe água Secreto, velho Isso aqui é muito estranho, gente Olha, olha, olha Como é que fica, olha aí Atreveram os dedos Não dá, mano Isso não é de Deus Isso é do capioto E agora vamos na última Da senhora e da gente Minha namorada Beijinho, beijinho Bota um reflete aí na edição do vídeo Que ele falou assim A última que era lá atrás É a última, né? A última Você mentiu Mentiroso Agora esse aqui vai ser mais um Do mesmo, né? Ai, caralho É doer, mãe É o otário e tudo Ah, não, ali Vamos ver a última É a última agora Agora é a última Deixa o like, se inscreve Beijo Um, dois, três E... Figura Ai, ali Não, não Vem sozinho de rapariga De rapariga É um sharingan Gente, pode assar Coloca o negócio no pouco Bebe, bebe, bebe Tira Isso é muito doido, velho Cara, ele testou o louco Caralho Vai morrer, ele No pescoço doi, mano Vou chamar a Tia Maria Ai, caralho Trimei, trimei o pescoço Trimei a cabeça, mano Solta, velho Ai, caralho É muito estranho No pescoço Que eu meto a cabeça Aqui, ó, mano Só pra vocês entenderem Aqui é o modo Onde você escolhe o modo Que você quer Entendeu? E aqui no maisinho É você escolhe a potência Entendeu? A potência Que é 12, 13, 14, 15 O máximo é 18 A potência é 18 19, vai até 19, Dini Aí, olha Aqui atrás Fica na nossa pele aqui, né E começa, ó Olha lá Olha o surto Olha o surto, mano Então vocês entenderem Olha lá Quer testar o modo? Olha, cada um é diferente Olha, esse aqui vibra Eita, puxa Isso aqui Nossa Eita, eita Cada teste Mexe o músculo, eu acho, mano Eu sei que vocês estão vendo aí, ó É tipo uma V que mexe Sei lá o que mexe Cada bichinho lá Que vocês colocam Cada modo Olha isso aqui Ai, meu Deus Ai, ai, ai Esse aqui doido demais Esse aqui doido Tá bom, moço Esse aqui doido Não, vamos, vamos Deixa o like Se vocês tiveram outra coisa Que vocês queiram que a gente teste aqui, mano Pode comentar aí Que a gente vai testar E esse aqui deu merda Não prestou E esse aqui foi o que deu certo, mano Então eu espero que vocês tenham gostado É legal a experiência Mas dá um medinho, gente Dá, mano, dá um medinho É bom você fazer com a sua família Seus amigos Então é isso Deixa o like Quem gostou Deixa o curto aqui, tá bom? Comenta, compartilha Deixa o like E é isso Beijão Tchau